Fala galera, Brunelho aqui com mais um vídeo de introdução ao Modern, e hoje eu vou falar sobre o mais novo meme do Modern, o Calibrated Blast. Com o lançamento de MH2, nós tivemos um spoiler de uma carta que parecia ser a nata do lixo. Calibrated Blast, 3 manas instant, você revela a carta do topo do seu Grimório até revelar uma carta não terreno. Você põe as cartas reveladas no fundo do seu Grimório em ordem aleatória, porque todas as cartas de colocar no fundo atualmente são aleatórias, e quando você revela uma carta de não terreno, o Calibrated Blast dá dano a qualquer alvo, igual ao custo de mana da carta revelada. Então ele é tipo um T-Bout Streaker que dá dano em vez de castar de graça. E ele também tem flashback por 5 manas. Então o objetivo do deck é usar a maior quantidade possível de cartas de custo absurdo para dar um dano letal ou semi-letal com o Calibrated Blast. Então por isso nós temos custo 12, 4 cartas de custo 12, Sign of Draco, ele custa 12 manas, e reduz o custo dele em 2 para cada tipo de terreno básico que você tem, podendo custar apenas 2 manas. E ele dá habilidades para suas criaturas bem nesse deck, isso é completamente inútil, mas chegaremos logo logo no momento em que nós consigamos castar o Draco. Blink Mote Infusion, 14 manas, afinidade por artefatos, de vira todos os artefatos. Essa carta é completamente inútil fora do combo, porém ela causa 14 de dano. Auto Chrome Worm, 15 manas, na primeira carta de 15 manas no Magic, tem Convoke, você pode virar criaturas para ajudar a pagar o custo dele dessa carta. Tem Trample, 9 barra 14, completamente incastável no deck, porque você não tem criaturas suficientes para fazer o Convoke ser relevante, e você não vai fazer 15 manas, você nem tem 3 fontes verdes no deck, e nem 2 brancas para conseguir conjurar. E por último, claro, claro, ela, a maravilhosa, a criatura mais abusável do Magic, é Hakute Eion's Thorn. 15 manas, não pode ser anulada, quando você conjura, joga um turno extra, voar, proteção contra mágicas que tem uma ou mais cores, Aniquilator 6, e quando ela baixa no seu cemitério, embaralha o seu cemitério inteiro no deck. Então, basicamente, essas cartas estão aqui apenas para dar dano absurdo no seu oponente. Por ele, mas o deck tem que jogar um Calibrated Blast para ganhar o jogo, certo? Então você tem que me ligar atrás dele? Mais ou menos, né? Nós temos 40 terrenos, 14 spells de custo alto, 4 Calibrated Blast, que é o que o nosso querido Richard Garfield nos permite usar no deck, e 2 Throne of Chaos, Throws of Chaos, aliás, não é Throne. É 4 manas, tem Cascade, então toda vez que você fizer um Throws of Chaos, você vai achar apenas o Calibrated Blast, né? Nós já vimos isso nos Cascades da vida, como funciona. E a parte interessante dessa carta é que ele tem Retrace, você pode conjurar ela no seu cemitério, pagando o custo de mana dela e descartando um terreno como custo adicional. E ela não é exilada depois disso. Então, se você tiver um Throws na mão, você garante que, a partir do momento que você tiver terrenos extras na mão, todo turno você vai ter um Throws conjurado, que vai cair no Calibrated Blast. Então, pô, mas... Os decks só dá 15 de dano, né? Tinha um amigo meu que ele jogava no T4, com um deck que ele só tinha 4 Psionic Blast pra matar, né? Psionic Blast é uma carta de 3 manas, dá 4 de dano no alvo e você toma 2. É uma carta azul. E aí, se o oponente não se desse nenhum dano sozinho, ele não ganhava o jogo. Não, esse deck não é assim. Nós temos uma base de mana que nos corresponde há 22 fontes de mana, entre aspas, que só geram mana. São 10 fontes provenientes de Fetilentes, porque nós precisamos buscar isso daqui. As Fetilentes, já que o deck tem 40 terrenos, as Fets ajudam a dar uma leve secada no deck, sendo que são, obrigatoriamente, 8 Fetilentes na combinação de Jundi e duas quaisquer, pode ser uma escala de interna ou área de mesa, 3 montanhas básicas, pra quando você precisar pegar um terreno de pé, 2 Sting Vents, já que a cor principal do deck é vermelho, e no side nós temos os spells azuis, então nós temos a Sting Vents. E aqui começa a brincadeira, né? Overgrown Tomb, Trioma, Hagrin e Indata. Por que nós temos isso aqui? Porque o Sion, ele reduz o custo pra cada tipo básico de terreno que você tem. Então, se você tem uma Sting Vents e um Trioma Abzan, você já consegue fazer o Sion turno 2, né? Então, imagina que turno 1 você faz uma Fetilente pra Trioma, turno 2 você faz Fetilente pra Sting Vents, você já mete um Sion turno 2, que é uma criatura bem difícil de remover, tem Voar, bate 4, é bem decente, e a Overgrown Tomb, ela também está aqui pelo mesmo motivo, porque em conjunto com o outro Trioma, né? O Trioma Jeskai, você consegue fazer o Sion. E é por isso que nós temos, obrigatoriamente, que usar as 8 Fetilentes, Jund, porque são elas que pegam a Overgrown Tomb, né? Scalding Tarnier de mesa não pegam, por isso nós temos que usar o máximo possível de Fets da combinação Jund. 4 Gemstone Cavern, que é pra acelerar o seu jogo, né? É um terreno lendário, se ele estiver na sua mão inicial e você estiver no draw, você pode colocar ele em campo e exilar uma carta da sua mão, e aí ela entra com o marcador de sorte e gera uma mana de qualquer cor. Então, você precisa de 4 Gemstone Cavern pra acelerar o seu jogo quando você está no draw. Aí aqui tem os outros terrenos de utility. Esses aqui são os mais importantes, né? Eles fazem algo muito mais do que só gerar mana. Ramonap Ruins, quem jogou T2, lembra muito bem desse terreno, que inclusive chegou a ser banido no Standard. Ele é um deserto, gera uma mana incolor, pago de vida gera uma vermelha, né? Então, ele é uma penland pro deck. Só que você pode pagar 4 manas, virar, sacrificar um deserto e o Ramonap Ruins dá 2 de dano em cada oponente. Então, ele é uma das várias maneiras que temos de completar o dano pra downs, né? Se o máximo que a gente dá é 15 de dano aqui, sem contar o Saião batendo. E se o oponente não tomar dano sozinho, a gente ainda tem mais 5 de dano obrigatórios pra causar. Temos um Boceiju, que é um terreno lendário, entra em jogo virado, vira apagadores de vida, gera uma mana incolor, essa mana, se ela for usada pra instantiço feitiços, aquela mágica não pode ser anulada. Apenas lembrando que se o Boceiju for usado pro Trolls, não faz muita diferença, porque o oponente vai precisar anular o Calibrated Blast, e aí você não consegue, né? Você teria que dar o Boceiju no Calibrated Blast da sua mão ou com flashback. Temos mais Boceiju no side pra proteger contra as matchups de Counterspell. Uma Blast Zone pra proteger você de permanentes problemáticas, principalmente melee mages da vida, né? Cartas que podem impedir a gente de ganhar com uma permanente só. 4 Mace Rass Factor é um bloqueador, é um atacante, atualmente não tem muitas maneiras de lidar com terreno e a fábrica serve pra isso muito bem, além do fato de que ela pumpa fábricas de Mishas, então ela sozinha é um bloqueador que bloqueia com 3, né? Você pode transformar ela em 2-2, bloquear, e se ela tiver desenjoada você transforma em 3-3, mas cada fábrica extra é um de dano a mais no bloque ou na ofensiva, né? Então se você tiver as 4 fábricas, você pode bloquear com uma e pumpá-la até 6-6, né? Bem interessante. 4 Santos Corte de Desert entra em jogo de pé, essa é a parte importante também, a gente quer a menor quantidade possível de terrenos que entram virados, dá um de dano ao jogador, ao Planeswalker, alvo, e ele é um deserto, então ele pode ser sacrificado por Ramoná pelo Inscu, totalizando 3 de dano na mesma carta. Muito bom. Pinga, né? Pinga um pouquinho aqui, um pouquinho ali, já dá uma ajudada a matar, e 4 Radiante Fountain porque você precisa ficar vivo, essa parte é importante, né? Não morrer é um dos seus planos principais para matar o seu oponente. No side, nós temos mais Blast Zones, pra caso você enfrente decks mais agressivos ou permanentes problemáticas, ah, tô enfrentando uma Ley Line, cara, Blast Zone, o 7, né? As outras, os 3 Bolsejus que faltavam pra jogar contra counters, né? Contra alguns counters você nem vai fazer o Throws, você vai guardar pra dar o Calibrated Blast da sua mão pra você tomar uma Force of Negation no Calibrated Blast, você perdeu, né? Uma das, duas das suas, entre as 8 cópias de Blast no deck. 3 Nephalia Academy é um terreno que se uma espéu habilidade que o oponente controla fosse se forçar a descartar uma carta, você pode revelar essa carta e colocar no topo, né? Então, se você faz isso, o oponente não pode dar Inquisition of Kozilek, Tod Seas e no geral, ou até mesmo Liliana do Véu, você sempre coloca a carta no topo do seu remório e te garante que ela não vai sair da sua mão, né? É muito importante. Só lembrando que essa carta tem que estar em campo, né? Quando ela saiu em frente ao oponente que eu dei um descart e ele quis pegar a Nefalia Academy do deck. Não, ele tem que estar em campo pra fazer isso. E aqui, Consign Oblivion, duas manas, você dá bounce na permanente não terreno pra mão do seu dono, então isso daqui também funciona pra lidar com permanentes problemáticas e o Oblivion que você só pode fazer o seu cemitério custa 5 manas e o oponente alvo descarta duas cartas. A parte interessante aqui é que é um bounce que não cai no Cascade, né? Diferente do... dos decks de Rhino que podem usar bounces de custo 3 como no caso a Brezenbower esse deck não pode porque o Cascade dele custa 4. qualquer bounce de custo 3 cairia no Cascade. E como Consign to Oblivion custa 7 no total, quando essa carta não está na pilha o custo dela é somado às duas cartas, ela ainda não cai no Cascade, ela pode ser jogada por apenas 2 no Consign e ainda tem a vantagem de dar 7 de dano caso você tenha revelado ela no Calibrated Blast. E também tem o Rough Tumble, o clássico do Delver Legacy, eu já tomei muita essa carta no Legacy, ela tem um custo total de 8, também é um dano razoável, é um feitiço que dá 2 de dano em cada criatura sem voar ou dá 6 de dano em cada criatura com voar, custa 6, é bem difícil, mas a parte importante é que é um Piroclasma que não cai no Cascade, custa 8, ele tem essa grande restrição de deck building, mas é um deck bem interessante de se montar, ele não é tão caro, as cartas realmente caras dele são Fat Lens, que são bem comuns no formato, em Hakus, e basicamente isso, o resto abaixou muito, foi reprintado, não joga tanto, não é tão caro, então é um deck engraçado para se jogar um Friday Night e dar umas zoadas com seus amigos, principalmente quando você sabe que eles não terão counters, que essa é uma das matchups mais chatas, e também, como disse o grande Lauzinho, meu amigo meu, esse deck simplesmente perde para Serras Emissary nomeando o Instant, porque você não consegue dar Calibrated Blast e Conscient Oblivion também não balsa ela, então você tem que matar ela na Blast Zone, que demora muito, como o bicho bate 7, 6, se ela for reanimada com Persiste, rapidão você morre para ela, mas é isso aí, é um deck bem divertido, ele é engraçadíssimo, ele é o tipo de deck que você não pode montar esperando fazer 5-0 toda hora, mas eventualmente você vai ganhar numa galera despreparada, que não sabe o que o seu deck faz, não sabe sair de ar, não sabe se preparar para você, toma uns bocejus sem ter como se preparar, e aí você vai ganhar umas vitórias, aquelas vitórias engraçadas que vão ficar nos anais da história do Friday Night da sua cidade, mas é isso aí, espero que tenham gostado, deixe o like, comentem, comentem, se inscrevam, e não se esqueçam de ajudar a gente no Apoia-se aí embaixo, que é a melhor maneira de ajudar o canal, você pode escolher um tema de vídeo para cá, você consegue ver os vídeos até 24 horas antes deles serem postados, você tem sessões de coach de até uma hora e meia, bem, é muita vantagem por pouca grana e você ainda está me ajudando absurdamente muito, porque o Apoia-se é a fonte principal de renda aqui do canal, beleza? Um grande abraço para todos e até a próxima.